Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Sigvold Magnifico aqui no canal do Zang Então na última parte a gente continua aqui avançando sobre Nagarond, né? E o plano agora é tentar transformar em vassalos keg aqui, que tem 3 cidades Não, 4 cidades, não, 5 cidades Vai ser meio difícil de conseguir, porque eles tem muitas cidades aqui que... Eu vou acabar passando batido, mas vamos tentar Eu vou descer até aqui, Brejimburgo Tá tendo uma rebelião aqui aparentemente, do Império O Stormheart aqui, Coração de Tempestade, vai atacar aqui os Skavens, Portões Caídos E se me lembro bem, esse aqui é da província de Rex Fatal, não é da província ali de cima, né? Exatamente A Guardação tá grandinha aqui, o exército deles não tá muito, mas tem Praga Tempestuosa E eu tenho Guerreiros do Caos, o que acho que dá pra contra-atacar a Praga Tempestuosa deles tranquilo Então eu vou tentar atacar mesmo Dá pra resolver, então tá tranquilo Coloca esse negócio aqui, essa bandeira aqui Essa aqui Vamos ocupar Pergaminho de Licos As palavras desse pergaminho, quando lidas em voz alta, fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal Coloca o roedor destruído Coloca aqui a Guardição Coloca um desse aqui Jorhu, o que você está fazendo, meu querido? A gente tá em Guerreiros também aqui com os Reis da Tumba, né? Ilha de Cornel O semblante banhado em vísceras desse indivíduo é a porcentificação da Fúria do Deus Sangrento Efetuações de Heróis bem-sucedidas Agora atacando as unidades ele vai machucar bastante inimigos se acertar Já tá machucando, mas vai machucar ainda mais O exército aqui, olha como é que tá E aí, a Mófano... acho que eu vou mandar ela para... Ecrund Pra atacar aqui essas cidades que eles pegaram Acho que seria uma boa Já que eu não tenho nenhum exército aqui perto Vou botar o Sim aqui Acho que você até alcança atacar esses Ziri aqui, né? Não, não alcança Mas chega muito perto Então fica aqui perto Próximo turno a gente ataca eles Antes de fazer um corte aqui que eu estava remarcando meu dentista Pra retirada dos pontos da minha extração do siso Que isso tava incomodando Imagine que quando você tira o dente faz um ponto, né? E eu tô com esse ponto solto na boca Aí tá me incomodando muito É como se você tivesse esquecido um fio dental dentro da boca Ataca aqui o templo Eles não tem nada de forte no exército, então a gente só resolve Assim eu ganho tempo de vídeo Acho que essa aqui é a penúltima cidade dessa facção de reis da tumba Armadura do destino Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração Que tem seu destino atrelado ao dela Incursor da tumba O vencedor é os antigos, exuberantes e bem preservados espólios Cuidado com as maldições Conquistou vitórias sobre os reis da tumba várias vezes Então eu tô com uma província inteira aqui de 4 cidades Seria muito bom eu acho que se entregar pra... Esse vassalo aqui Só que acho que até que ele construiu alguma coisa A corrupção tá alta Então acho que ele não vai se afetar tanto Acho que eu vou esperar aumentar um pouquinho mais Porque até ele construir alguma coisa pode ser que ele perca pra ordem pública Então é perigoso Tem essa aqui menor também né Deserto vermelho aqui Planície E teoricamente é emendada com a outra cidade deles Então é o seguinte Deserto vermelho, planície dos cães e planície das aranhas E as facções hidratórias né Tá Vamos ver se ele faz alguma coisa Se não depois eu retomo a cidade Deserto vermelho Deserto vermelho Gifts Cadê? Sil de Gator, Sil de Gator Planície dos cães E a outra planície que esqueci o nome Cadê? 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 Sil de Gator Planície dos cães Planície das aranhas Acho que é essas aqui Exatamente Bom, a corrupção tá alta aí Falta corrupção menos 7 Tá descendo a corrupção Mas teoricamente eles deveriam estar espalhando corrupção né Na cidade deles Tipo aqui Tipo aqui Não estou entendendo Mas tem uma construção aqui que espalha corrupção na real Mas pode ser que eles percam a cidade Eu vou ter que ganhar mais dinheiro pra eles Cadê eles? Sil de Gator Mais 30 mil aí Mais 30 mil aí Pra vocês construirem aquela outra província ali Aí acho que é mais do que o suficiente né Bom, aqui na raia eu vou colonizar Depois eu vou passar pra eles também Só aumentar um pouco a corrupção pra eles aqui Porque senão Eles sofrem Taquinho eu não mexi Ragnar Cadê você? Estávamos aqui batendo na Bretonha né Pega essa cidade deles aqui que tem ouro Não quero que eles fiquem ganhando essa renda Infelizmente não consigo resolver nem com o exército do Ragnar As batalhas automáticas contra a Bretonha De tão roubado que está o exército deles na guarnição Realmente vou precisar dar uma nerfada neles Porque tá difícil Sem poder resolver nenhuma automática fica complicado pra mim Eu perco muito tempo de vídeo contra a Bretonha Mesma guarnição toda hora A Arbal já mexe em você Você também Então acho que agora é só passar o turno Isso Ops 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 Ele é melhor que eles tiverem assim de atacar Skagg, ele vai tudo bem Eu acho que eu consigo defender esse aqui, hein Agora esse exército está meio machucado, embora esse carinha aqui, ele está sem montaria, ele é bem forte corpo a corpo Tem uns chabits também, vamos tentar defender, vai, vamos lá Ok, 17 ventos de magia, acho que está ótimo Vamos colocar aqui uns objetos Vou ficar mais recuado, porque eu acho que eles vão, deixa eu ver, o que eles têm de cavalaria aqui Eles têm esses cavalos de NERK, uma carruagem, os cavalos da necrópole E essas carruagens aqui, e mais cavalos de NERK, cara É ficar recuado ou não, não vai ter muita diferença Então, vamos até colocar a infantaria aqui na frente já Guerreiros do caos aqui Um troco aqui, um troco aqui Vocês aqui para machucar a carruagem Os lobos aqui, para tentar pegar a outra cavalaria deles Gigante aqui no meio Magia aqui Vamos para cima Tentar destruir a carruagem, acho que ela é mais rápida, né 74, não, destruir a cavalaria, mas ela é mais rápida O carro alto está vindo para cima, então vai para cima dela Vem para cá vocês, gigante, vai lá para cima também Vamos jogar uma magia aqui na guarda da tumba deles Na verdade, eu ganhei de NERK, acho que eu errei Tá, vem aqui ajudar a pegar a escala de NERK, na verdade vem aqui atrás para ajudar a pegar os arqueiros É melhor É melhor Tá, vem chutar isso aí da tumba aqui, gigante Tá, vem pegar esses arqueiros aqui Não é que você lhe derrame, mas se for rápido O que é isso é seu? Tá, joga uma magia aqui nessa galera agora Tira a armadura desse aí da tumba deles aqui Tocou a rosa tropeando essa galera aqui Vamos pra cima fazer essa galera derrame logo Pega esses aqui Vem os dois que vão ter esses arqueiros Vocês tem que pegar esses arqueiros Flanqueia aqui essa galera Magia de leves aqui Tá, derreteu ali, vem pra cá O senhor inimigo morreu Pega aqui esses cavaleiros Vamos cercar eles aqui Eles vão começar a derreter daqui a pouco Invocar os Oxabits Também ajudar aqui contra esses outros Oxabits de arco Não sei o quanto efetivo é vomitar uma doença num esqueleto Mas tudo bem, se funcionar Vamos jogar mais uma magia aqui Na verdade aqui não, calma Acho que acabou Isso aí, deu certo Ok, vamos matar eles aqui Embora eles sejam mortos Piadinha sempre de morto-vivo Que não pode faltar Acelerar aqui, não tenho muito interesse no que eles estão fazendo Sai fora a arca Se eu fosse um vampiro Até a gente transformaria você em vassala Mas como eu estou jogando com o caos Não tem porquê Declarar a guerra Chega aí, mano Roubei um amuleto de obsidiana aqui Dizem que esse amuleto preto como piche Contém um gênio confinado Que desviará a magia das inimigas Resistência magia 15% Dizem que esse amuleto preto como piche Preciso achar o deserto de scaven Vamos ver se já encontro o senhor da facção deles Parece o abrilhão de scaven ali Lamenta de boa Construtor Construa sobre os ossos e restos dos inimigos derrotados Esteve presente nas regiões E acompanhando também das construções Ok Sigval, eu vou mexer você primeiro Bom, aparentemente os eslados de Nehek perderam todas as cidades Hagraef tem que ajudar você a pegar a sua cidade lá em cima Vamos ver se perderam mesmo Não recuaram ou então perderam Exilados de Nehek destruídos Agora vamos subir aqui Até Hagraef pra ajudar eles Exilados de Nehek O exército estava aí que a gente já derrotou E a Malfa não pode vir aqui terminar de matar essa galera de Ekerund Tamanho da guarnição, o tamanho do meu exército e o burdito do 2 Ok Vamos fingir o que aconteceu Eu precisava vir aqui no sofrimento de Valaya Pra tentar transformar essa galera em vassalo Esse aqui Se eu estou certo, essa é a única cidade que eles pegaram Porque se eu conseguir transformar eles em vassalo Quando eu vi os anões do caos de verdade Eu estou feito Só que pra isso você vai ter que ignorar esse exército aqui Bom, acho que é mais importante A gente tem que ser mais em vassalo E conseguir vários exércitos Do que Ficar só com uma cidade a mais Se bem que A maioria dos exércitos dele parece que já morreu E eu não consigo ver a quantidade de cidade que eles têm via diplomacia Infelizmente Que não aparece É Então também não sei se é só essa cidade que eles têm mesmo E provavelmente eles vão perder essa cidade também Porque está menos 11 aqui Então eu tenho que esperar ver se eles pegam outra Vamos atacar aqui Só matar essa galera aí Eu perdi os outros dragões Aparentemente Pergaminho de poder Runas que impulsionam o poder de um único feitiço estão rabiscadas neste pergaminho de poder Eu uso com sabedoria Pra deixar Tem que esperar alguns turnos agora pra poder recrutar de novo a galera aí Por enquanto pode pegar um desses escolhidos aqui Juro Eu quero você descendo aqui Quem falta? Ragnar Talvez dá pra resolver aqui Agora é o caos Agora é o caos Vamos olhar esse daqui Quem falta? Agora é o caos Como é que fica o porto de... Ah, não muda nada Essa é uma colonia Ela fica pra gente A corrupção aqui está bem alta, né? Acho que a gente vai passar pra eles já Você pode subir aqui agora Pra colonizar aqui Essa Clarkaronde pra mim? É Anhang Fortaleza da Cidade Soturna, né? Seu declarator Esse daqui E Anhang Cadê? Averhain, não é? Cadê, cadê, cadê? Arnhain É Arnhain? Não é Anhang, não é? Não é Arnhain Eu sempre falei Anhang Não é Anhang mesmo, né? Isso é um M Não tô sério Isso é Anhang É um M Parece que é um R Cadê? Seu declarator Aqui tá Arnhain Será que tem Arnhain Será que tem Arnhain e Anhang? Averhain Ok A única outra Carhain que eu tenho é Arnhain ali Não tem Arnhain Eu acho que é esse aqui Eu acho que é esse aqui Isso aqui escreveu errado Aê Oxe Estranho Peraí, alguém subiu de level aqui Tal sim Coloca... O grande machado do caos Mas você tá usando a massa de Nurgle Então eu não quero tirar isso de você, né? Vamos colocar aqui... O que mais tem no exército aí? Eu falei que ia colocar uns monstros pra você, né? Você tem camo de guerra Aqui é o camo de guerra do caos Pode ser aqui Falta alguém Arbal, acho que eu não mexi você Tá, ele ainda tem o monumento da lua aqui E outro sentinela Pode melhorar esse aqui Se não tem itens igual o outro carinha pra pegar, né? Então coloca o duro de acertar Você vai vindo aqui pros picos Maku A gente destruiu a facção do Masdamund De novo E acho que agora sim foi todo mundo Então, passemos o turno E aí E aí E aí E aí E aí Vamos acelerar aqui A parada Bom, eles estão fazendo cerca de 8 picos ali Se eles pegarem já fica mais interessante Mas tem 15 na guarnição Então acho bem difícil que eles consigam E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não quero Pacto de inagressão E aí 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 Mais rebeliões pra gente matar Armadura do destino Armadura do destino Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração Porque tem seu destino atrelado ao dela Severo Perfeito meu senhor O povo respeita semblantes Tasseturnos Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública Muito bom Como é que você tá cuidando das cidades que eu te dei Tá menos 20 aqui hein Vai perder a cidade aí Você não tá construindo nada até agora Construiu o porto de Anhaia aqui Só não perca tudo que tem que ganhar pra você por favor tá Outro vassalho colônio de Zoclar Caronjo Não era pra ele ter feito isso Mas tudo bem Vamos seguindo pra Hagraef ali Pra passar pra facção de Hagraef né Que merece Ficar com eles né O nome da facção É Amófano Mata essa rebelião aqui E vamos seguir em direção ao Galbaraz Aqui E aparentemente eu vou tomar uma atrição ferrada até lá Calma aí Calma Agora já é meio tarde pra conseguir parar a marcha Então continua até o final Aqui meu mouse falhando clique Pra me ajudar bastante Quanto cidades você tem veneno negro Seis É não dá pra ter acostumado a ser envassado com seis cidades Eu alcance dois turnos ali Aparentemente sim Então vamos lá atacar essa galera Antes que eles venham aqui e atacam a minha cidade de Caracasgal Até chegar mais perto aqui na real Ragnar Ataca aqui o posto do desespero Antes que eles façam com um exército grande Temos que ir atacando em todas as cidades possíveis Afinal quanto mais cidades eles tem mais dinheiro eles tem né Pega e reagrupar aqui agora Quem subiu de level Nosso maguinho Coloca pra ele Tem conhecimento Quem falta Você Já mexi Você também Arbal Arbal a gente vai para Para cá Ainda não tem a posição do senhor da facção deles Mas eu sei que ele está montando um exército ali Se é forte eu já não sei dizer E aqui o coração de pedra Ah o Lostergson aqui velho É ele que eu quero Ele está com um exército mega fraco Perfeito Depois eu vou ter que ganhar um monte de cidade para eles Mas por enquanto A gente só tem que ficar caçando ele Amuleto da sorte Dizem que aqueles que portam a amuleto da sorte Enganam o destino pelo menos temporariamente Põe aqui o senhor no fim dos tempos Ele não é o Archeon Mas Espera você já pode pegar isso? Então eu vou pegar isso aqui Gaze é tipo uma encarada Gaze é encarada Na verdade é o olhar O olhar do poder infinito Um capacete forjado de tempestade Das terras devastadas Pouco que pode acessar Esse seu verdadeiro poder Dimensão da hora de liderança Mais 40% Armador mais 10% Liderança mais 10% Residência global 20% E habilidade de estraçalhador Muito bom Está ficando levemente forte Nosso carinha aqui E o Mazda Monster Está ali tem um exército interessante aqui Cheio Parece que está tentando fugir da gente Falta alguém? Acho que agora não Ajor ruas Tem que continuar a sua marcha Até Queimbre no caso Acho que fica aqui Tá Vamos passar o turno Já foi todo mundo Treinador Não se permita descansar Mente vazia Oficina do diabo Passou vários turnos E atitude de marcha Ok Acho que o Nocturus Está indo ali Para a scav Como eu pedi Espero que sim Vamos acelerar aqui Não importa muito O que as outras facções Estão fazendo Afinal Não tem uma possível ameaça Para a gente agora Talvez só a Skeg Que eu vou desacelerar Para ver Onde que eles vão mexer Aquele Exército do Dullostag Que são Para ser que eu sou Mais invasável Terceitação Só matar Tem alguma malada De uma esfera ali Que apareceu Não sei onde eles estão Mas estão devastando Povoados Isso já é o suficiente Para mim Cadê a Skeg? Mano Deve acelerar Porque a Skeg é a próxima Ué E o outro Existe que eu queria ver Esse rebelião Diz que ele não morre nunca Valente e coragem sana Claramente rolou um duplo 1 Mais rebeliões aí A nossa espera Ataque aqui O forte Vamos aproveitar Indo lá Para o Sochamento de Valaya Não vou libertar A facção de Ork Não Já tem o Vassalor Que eu queria Coloca aqui de novo Tem mais um ponto Coloca aqui de novo Temos um exército Cheio ali em Galbaraz Acho que não é um problema Para a gente Eu vou até Chegar aqui mais perto Só fazer um acampar Para a gente lutar com o exército Se bem que o exército já está cheio O que eles têm aqui? Está em marcha também Eita Não é que a brete vão lancer não Calma aí Mouse Sem duplo clique Deixa eu ver Ataca aqui Bom Eu sempre com a minha curiosidade De resolução automática Tentei resolver isso aqui Para ver o quão ruim Que ia dar A única coisa que ficou viva Do meu exército Foi a Yamofono Então Eu ia ter que lutar Nessa batalha aqui Mas eu vou tentar Construir algumas coisas De cerca aqui Para ver se melhor A resolução automática E Na verdade Eu acho que eu vou lutar Eu vou lutar porque Eu já resolvo de uma vez Não tem que ir esperando Então vamos lá Ok Começamos com 30 eventos de magia Está ótimo Vou atacar daqui mesmo Que assim eu já posso Tirar com os canhões No meio ali da Da cidade Que é onde vai vir aí os A maior parte do deserto deles Vai ficar lá parado esperando Salteadores Aqui na frente Para vocês subirem Para o primeiro Vocês aqui Vocês aqui Dois de cada lado Meus monstros Espera aqui Aqui As carruagens Pode ficar aqui também Todos vocês Vão ser um único grupo Depois vocês vão Entragar lá No portão Aí Começa Pausa Toda a minha infantaria Pode ir lá Vem pegar os arqueiros Deles aqui De preferência Com a velocidade aumentada Já para vocês Não deixarem eles Atirar muito Então vamos lá O canhão pode tentar Acertar lá dentro Galera Qualquer unidade deles serve Ai Ai que delícia Que vai ser Esse sol púrpura aqui Se eu conseguir super lançar Aí agora sim Ai que delícia Que vai ser Esse sol púrpura Cara Mas obviamente A gente vai para o lado Que tem menos esqueletos Porque A magia não como obedece Olha o tanto esqueleto Que tinha aqui Olha para onde O negócio vai E eu soltei no meio De todo mundo Rapaz Ainda assim Matou 166 Ainda posso mandar A magia dos Abos da Momote Aqui Mandar aqui mesmo Toda essa galera Névoa oculta Agora foi para 360 Excelente Bug da escada Porque você Me adora Muita amor Esse bug da escada Meu Deus do céu Eu nunca peguei Tanto bug na escada Eu sempre peguei Bug da escada Depois que começou isso Quando eu comecei A jogar hammer Eu acho que não tinha isso Caraca Como é que você Apanhou tanto Meu filho Exalted hero O caos E eles estão Grosso Dá para eu jogar Outro Outro Sol púrpura Não, peraí Tem um chabit vivo Achei que já tinha morrido Aí a gente vai pro portão Quando a gente começar A lutar no portão Eles vão se aglomerar Quando eles se aglomerar Eu jogo sol púrpura É, mirando os arqueiros Deveria que tá complicado Vocês dois Vem aqui pegar Esse príncipe da tumba Bom, tem invento de magia suficiente Pra soltar dois sol púrpura Ainda, né Então vou jogar um aqui no meio E olha as kills subindo Mataram já? Vocês nem começaram a bater nele direito Se vocês levantaram o voo Por quê? Quebrou o portão? Não Levanta a voa Preciso jogar um sopro Lá no meio Vocês desçam aqui Bem aqui, ó Bem dado Aqui no meio Quantos foi agora? 580 Não nesse sopro, né Mas No geral Vou pegar aqui Esse rei da tumba deles Tá, você que volta Já apanhou demais Cara, volta todo mundo Tá muito bugado isso aqui É isso que acontece Quando esses carinhas Não quebram o portão Que você pede É isso que é bugado Não conseguindo voltar Não conseguindo avançar Eu penso assim Se o portão tá aberto Você deve conseguir passar Isso era assim Nos outros Total War histórico Mas nesse aqui não Se aqui o portão tá aberto É só enfeite Se os defensores abriram o portão Sem querer, velho Tem que ficar aberto Tem isso já não Agora vamos fechar aqui Vai ficar só metade pra fora Você buga toda a navegação De movimento das unidades Fazendo isso Eu sinceramente Acho difícil pra uma empresa Do tamanho da Creative Assembly Não ter percebido Um negócio tão simples desse Afinal eles mesmo Já fizeram isso De funcionar desse jeito O portão abriu Ó, o portão tá aberto aqui Tá vendo O que que impede Minhas unidades de entrar É porque fica bugado Porque como o portão Tá na conta dele Deles Aí fala assim Não, você não consegue avançar Porque o portão é deles Mas não tem isso Já era Só aceita O portão abriu Caiu a cidade Agora quebrou Aí quebrou o portão Ele fica aberto Igual ele estava antes Quando os defensores vieram Aqui muito perto do muro E aí você entra com as unidades Qual que é a diferença De eu entrar com ele Semi aberto Como Antes de eu conquistar No caso Acho que deu pra entender Tá derretendo Um monte de gente aqui Tudo indo pro Beleleu E acabou Bom, não perdi o exército inteiro Né jogo Vamos ocupar esse aqui Ok Bom, agora que eu peguei Galbarazza aqui Só falta Algumas cidades Do Cetra Três cidades No caso O Cambly Agrumigdal E Gorgazan Pelo que eu tô vendo Aqui temos o exército Do Mazamundi Que se escondeu Não sei se temos força Pra lutar contra ele Eu acho que temos Então vamos vindo aqui Pra Parhuax Que é pra onde ele tá indo Vou melhorar aqui A horda pro nível 5 Esse exército aqui Pode atacar Não, não alcança ainda Então vem pra cá Tá, então acampo aqui Na beirada da cidade De Skag E depois eu vou Pro monumento da lua Aqui Infelizmente o Lost Erikson Tá aqui Eu não vou alcançar ele Nesse turno Mas ou ele vai ter que Vim pra cá Ou ele vai ter que Vim pra cá Então a gente Talvez alcance ele Alguma hora E se o Mazamundi Não matar ele antes Né Então acho que agora Foi Não, o Sigval Já não mexi Sigval Chega de perto A greve Que você quase alcança Está chegando a hora De declarar a guerra Em cima do Malekith Não tem mais nenhuma cidade Pra você colonizar aqui Então só vem subindo aqui Pra caso tenha alguma Você já esteja por perto Por que vocês não estão construindo Nada aqui Gente Meu Deus Daqui a pouco Perde a cidade de novo Pra rebelião Já está a menos 20 O negócio Está em 60 Já tem dois turnos Pra eles fazerem alguma coisa E eles vão perder a cidade Certeza Não atacar O Listerickson Então talvez De tempo de eu atacar Ele Tem que eu chamar ele Envassado Sem ter que Sem ter Que destruir Aqui as duas Últimas cidades dele Aliança Não Arcan já falei Atacaram O Listerickson Ele recuou Mas ainda não foi o turno dele Então ele vai conseguir Fugir mais ainda E eu não vou ter alcance Pra atacar ele Perfeito O Listerickson Acho que ele foi esconder Na cidade ali de baixo Se ele esconder Na cidade de baixo Eu tenho alcance É, ele está aqui Autoritário Eu sou a lei Passou vários turnos Empolvado Com baixa ordem pública Ok Vários saques Possíveis rebeliões Sempre Vamos aqui pra Grumigdal Agora A guarnição de 16 Ali Eles vão se dominar Eles vão se dominar E se abriu Seguem Seguem Faz o circo Aqui em Hagraef Que está sem Ornição Ei, mano Equipe Cheguei Demorei Mas estou aqui É eu É eu растelho É uma Dornada Conforme os padrões Escamam dass Drakonicas Permitindo ao portador Repellir chamas Em crescentes Ajudas de fogo Tá Vamos aqui T que é Hagraef Pra Hagraef Cadê Hagraef Hagraef Toma Hagraef Seja feliz Com a sociedade Bom, agora que eu ataquei o Malekith, tá liberado de vocês atacarem as outras galeras aqui. Eu vi que vocês perderam um monte de shirotake aqui já, né? Cadê seu exército, Agraef? Lá em cima. Ah, sei lá o que eles estão pensando em fazer. Ragnar! A gente podia descer aqui e já destruir a facção do Tic Tac, né? Ou na verdade eu vou subir aqui e terminar de matar a Bretonnia, vai. A Bretonnia é essa guarnição extremamente roubada. Marbal, vamos aqui atacar a Alta Sentinela. Finalmente você vai ter sua vingança em cima do Lasterickson. Pena que não é uma batalha digna de ser lutada. Não quero libertar eles, eu vou saquear. E vamos ver se eles vão aceitar assim meu vassalo. Ela destruiu o líder da facção deles. Spreak, nós ambos somos púpedes, mas o Mastro que te enviou aqui para morrer. Na verdade eu não vou exigir o pagamento não. Só vira meu vassalo aí e já era. Agora eu posso tregar alguma cidade se você quiser. Ataca para o Ruax aqui. Vamos lá, acho que dá para trazer reforço aqui. Eu acho que pega o reforço aqui. Se bem que não, ele não vai chegar. A esfera dele está muito longe. Vou tentar fazer o cerco só para atrapalhar o Mastamundi. Próximo turno eu trago o reforço. Arbal, coloca aqui o destruidor de corne. Um machado que matou exércitos inteiros. Quebrou portões de cidades e entregou-se a ruína do mundo dos homens e de elfos. Dimensão da área de liderança mais 50%. Ataque corpo a corpo mais 30%. Defesa corpo a corpo mais 25%. Caraca! Agora sim você vai virar um indefectível. Hummm... O que eu posso tregar para você Skaggy? Poderia te dar Lothurn na sua mão. Tem bastante corrupção aqui para você. Assim você vai ter uma posição boa para... Zarpai com as suas unidades. Já que é um porto. Então Skaggy eu vou te dar Lothurn, tá? Não costuma não, hein? Cadê Lothurn? Aqui. Eles vão poder conseguir bastante coisa aí. Vou até dar uma graninha para eles, já que... Eu machuquei bastante eles. Tá aí, só para começar Lothuricson. Falei que a vingança chega para você, né velho? Só demorou um pouquinho. O que que eles tem aqui? Esse cara aqui, ele é bem forte. O... O... Chacax aqui. Eles também estão com o Sr. Crook, que é bem forte. É... Provavelmente ele vai querer lutar comigo em campo aberto. E aí vai ser um problema, porque eu não tenho cavalaria. Mas tranquilo, vamos passar o turno aqui. Esqueci de mexer esse carinha. É, mas a mão devia me atacar em campo aberto, como eu disse. Eu não vou tentar lutar em campo aberto isso aqui. Não tenho condições. Pode ser que ainda está aqui o Herbal ali embaixo agora, com os dois exércitos. Acho que não vai abandonar a cidade dele. É. Vou acelerar aqui, né? Que esqueci. Fazer só mais um turno só. E aí já dá o tempo de vídeo. Tá, esse aqui é meu vassalo. Vou ajudar, obviamente. Possivelmente um vassalo vai perder algumas cidades e precisa de uma esfera. Mas era só uma questão de tempo até eles declararem a guerra, né? Eles não conseguem existir. Como eu disse, não dá pra se transformar hordas em vassalos, né? Então acaba sendo bem chato ter que ficar caçando essas hordas de uma esfera quando eles podiam estar servindo o caos como deveria ser. Afinal, quando o próprio caos invade sua campanha, como quando você não está jogando com eles, vem aquela facção das manadas do caos, né? E aqui não vem nada disso pra mim. Não que precise, né? Porque olha o estrago que a gente fez aqui. Só com a gente. Obviamente que se eu não tivesse esse mod de pegar a cidade teria dado muito ruim já. Só resolver, não vou voltar não. Isso teria dado muito ruim já porque... É... Eu teria perdido um monte de cidade no caminho porque eu deixei ruim, né? Alguém veio e encoloniza, né? Alguém que eu não estou em guerra. Então isso é bem chato quando você está jogando com o caos. Mas quando você pega a cidade esse problema não existe. E tal, eu meio até que eu achei o caos. Deixa aí... Agora você tem muito boa parte... G 我ia oESSão como é o caraごia vir bagu said. Eu vou pegar a sua trace. Então aparentemente eles devastaram o circulador da destituição e eu acho que eles se esconderam. Agora, para eu conseguir atacar essa galera, eu teria que chegar aqui perto, se é que eles estão aqui perto ainda, ou eu acho que eles pegaram a cidade na real, para aparecer uma ruína assim eles não conseguem se acampar igual eu faço com o caos, agora sim esses são meus vassalos, se vocês vão conseguir fazer alguma coisa de útil eu não sei, mas agora vocês são meus vassalos, não tem nem aí. Provavelmente vão atrapalhar muito aí o meu outro vassal aqui com essa corrupção do caos né, mas ele tem a província dele aqui, eu não falei para ele pegar aquela carona, ele pegou porque quis. Vamos ver com dois exércitos aqui se tem condições só de eliminar o Mazamundi do mapa. Com isso já me livra do Mazamundi, do Lord Krook e toda essa galera. Espaddo Atormentador. Aqueles que sofrerem o ferimento da lâmina dentada da Espaddo Atormentador não conhecerão somente a dor, sua própria mente será destruída por alguns terríveis. Fim da Gênesis, aparentemente nem tudo está ao alcance do rei e lagarto, Vitórias por exemplo, derrotou o senhor Mazamundi. Engenheiro de combate, aceita com as tabelas de elitmética para o cerco, esse aí promete. Conquistou Vitórias em várias batalhas de cerco. Falta só o Coração da Tempestade que eu pego no nível 16 aqui né, por enquanto vamos pegar aqui o Grande Marechal do Caos. Acho que eu posso colocar aqui esses guinheiros do caos aqui por escolhidos já né. No final demora só um turno para recrutar mesmo. Tira dois esse aqui também, primeiro vamos mesclar na real né. Pronto, porque ele tem benefícios ali para escolhidos pelo que eu estava vendo, então é ideal que a gente pegue aí escolhidos para o exército dele. E a Amófano, ataca aqui a Grumigdal. Agora o Ragnar. A Bretonha pegou-se um exército aqui. Vou fazer o cerco mesmo assim. Maravilha. Só isso que eu queria, uma resolução automática que me evitasse fazer esse cerco. Talismã do Vigor. Aqueles que portam Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito asserem a norma mortal. Tá, coloca aqui agora... Ah, eu melhorei os monstros aqui né, então coloca Abiações Mutantes. A Grumigdal já foi, vocês também. Talismã. Toda vez que eu falo Talismã eu imagino o Talismã do... Ih, eles pegaram o Pico do Rancor aqui também. Nossa, aí me atrasou legal hein, velho. Eu ia transformar vocês em vassalos agora, velho. Hummm... Você precisa se mover. Despeitado. Bom, provavelmente vocês vão perder essa cidade aqui. Eu acho. Mas pegaram a Kendorff também... Ih, já era. Sem condições de transformar esse cara aqui em vassal. O jeito é... Vim aqui destruir outras facções mesmo. Vamos ali pra cara que é azul. Possivelmente essa galera que vai querer atacar uma das minhas cidades aqui tá sem guarnição. Mas não tem problema não. Tá, vamos só passar o turno aqui. Iniciar essa parte aqui porque... Já deu uma hora de vídeo. Apareceu o exército aqui do Rei Hakor. Bom que eu já posso tacar as unidades dele depois. Mas estamos avançando muito bem aqui na nossa dominação mundial né. Já conquistamos ali metade do novo mundo. Praticamente. Falta só pegar o topo ali de Nagarond. E partir pra Lustre. Lustre tem bastante cidade, vai demorar um pouco pra pegar lá. Aqui na região do deserto também tem bastante coisa pra devastar. Mas nada é impossível pra gente aqui né. A benção pavorosa é que é atacar Skaggy. Ok, chega aí. Você tá longe pra caramba mas... Achei que o jogo tinha que achar, deu uma travada. Mas espero que eles façam alguma coisa de útil com o Lotrin ali que tem aqui pra eles né. O ruim dessa facção de Silvio Delatório aqui do Zelf é que só uma das construções dele que espalha a corrupção. Eu achei que a cidade simples deles já espalharia, mas não. Aí acaba que eles não conseguem manter as cidades né. Mesmo eu entreguei numa cidade com corrupção altíssima já pra eles. Porque eles com certeza vão perder uma das cidades que eu entreguei lá. E aí Faltam poucas cidades das facções da Bretonha no deserto aí pra gente matar. E aí Faltam poucas cidades das facções da Bretonha no deserto aí pra gente matar. Rebeliões... Vamos terminar aqui de matar elas. Só os spoilers gratuitos. Bom gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte a gente continua aqui a nossa invasão ao Nagarons né. Só deixando isso aqui. Armadura demoníaca. Mais valiosa que a armadura do caos é essa couraça pesada imbuída de essência demoníaca. Ok. Tem muita notificação. Então gente, se você gostou desse vídeo deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvald. O dia magnífico. Até a próxima e falou. Tchau.